Crente ligado, recentemente vazou um vídeo aí que estão atribuindo a Leia Miranda, e neste vídeo aparecem pessoas fazendo yoga, e o povo tá dizendo que a Leia Miranda está no meio, como se ela estivesse servindo a outro Deus, o negócio tá ficando cada vez mais feio em, porém ela agora em uma live se pronuncia e o negócio começa a pegar mais fogo ainda, assista até o final para entender tudo o que está acontecendo neste caso da Leia Miranda, na verdade é mais um episódio da novela mexicana. Crente ligado, obrigado por ter clicado neste vídeo. Se você for novo por aqui e se inscreve no canal, deixa um like e compartilha o máximo que você puder, ajude o nosso canal a crescer. Ah, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E vamos agora direto para o conteúdo deste vídeo. Preste atenção no vídeo que estão sendo atribuído a Leia Miranda praticando yoga. Antes do vídeo veja a imagem congelada. Agora veja o vídeo, tiramos o som original por motivo dos direitos autorais. Che aquí está se inscreva no canal, nós temos que ativar o sininho das notificações. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Então, depois de vários canais ter vazado esse vídeo, aí ela vem e se pronuncia. Dá só uma bisóiada nisso aqui. Eu estou contando tudo isso por quê? Pra quê? Traz a vitória que enche até transbordar a nossa vida de bênçãos. Digam pra mim como é que eu poderia, se desde a mais tenra idade, eu já tive e venho tendo, desde então, experiências do sobrenatural, do reino celestial, com este Deus. Este Deus ao qual eu sirvo, este Deus a quem eu adoro, de corpo, alma e espírito, este Deus a quem eu sigo e para segui-lo eu renuncio a tudo que o mundo oferece. Como é que eu poderia, se quer, se quer, aventar a possibilidade de servir a outro Deus? Deuses mortos, deuses que nada fazem, nada podem, deuses estranhos, deuses que não falam, deuses que não ouvem, deuses que não andam, deuses que não se movem. Como é que eu poderia, como é que eu poderia, abandonar a minha fé, neste Deus vivo e poderoso, para seguir após outros deuses? Nunca, nunca, jamais, jamais. Eu quero ter a alegria de dizer, na minha velhice, quando eu tiver lá meus 102 anos de idade, é, porque eu vou viver até 102 anos, 9 meses e 3 dias. Eu já falei que vou viver até essa idade. Como é que eu posso não me alegrar ao falar deste Deus? E eu quero ter a alegria imensa, enorme, de quando eu estiver lá, com os meus 102 anos de idade, poder dizer que eu servi a este Deus e ainda vou estar servindo até o último dia da minha vida. E quando, enfim, a morte me vier buscar, eu subirei para o paraíso celeste deste Deus. Eu vou estar ali no paraíso, junto do meu paizinho, nosso saudoso missionário Davi Miranda, que já partiu para a glória do Senhor. Então, quando vocês forem abordados por pessoas dizendo, ai, a Leia se desviou do evangelho, se desviou da fé, abandonou a Deus, clame o sangue de Jesus tem poder, na cara dessa pessoa. Diga, o sangue de Jesus te repreenda, satanás. Conheço a irmã Leia, sei que ela é uma serva do Senhor e não abandonou a fé, não deixou o amor a este Deus, que ela aprendeu desde a infância, do seu paizinho querido, missionário Davi Miranda. Diga isso, pode dizer, eu dou aqui, publicamente, autorização para vocês dizerem, tá bom? Estou dando aqui a minha autorização, pública, se alguém abordar vocês dizendo, Leia abandonou a fé, Leia isso, Leia aquilo, clame o sangue de Jesus tem poder e diga, pode dizer em meu nome. É mentira de satanás, Leia não abandonou a fé em Deus, não. Ela sabe quem é este Deus, a quem ela segue desde a infância e vai continuar seguindo até o último dia de vida. Se Jesus voltar antes dos meus 102 anos de idade, que eu quero viver, até 102, 9 meses e 3 dias, se Jesus não voltar antes, servirei a Ele até o último dia da minha vida. Se Jesus voltar antes, glória a Deus, maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, crente ligado, é Leia Miranda fazendo yoga, ou não é? O que você acha disso aí? Coloque aqui a sua opinião nos comentários. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição, e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Clique no primeiro link da descrição